E aí pessoal, beleza? Primeira parte do nosso vídeo bônus de hoje é a luta contra o Golem que eu falei que eu ia mostrar. Bom, a equipe pra essa luta é o seguinte, vocês vão passar a botar o robô no meio, vão substituir o sapo e botar a Luca. Beleza? Então, o que vocês tem que ter de importante mesmo é ter a espada de fogo, que provavelmente vocês já tem. Crono, Luca, técnica dupla. Beleza? E no Crono, Robô e Luca, vocês tem que ter obrigatoriamente veste de rubi equipado em cada um. Ok? É só isso, mais nada, beleza? Você tem que ter pra enfrentar o Golem. O Golem, tipo, primeira vez que você enfrenta ele, parece que ele é muito foda, que não sei o que. Mas não, o massete dele é o seguinte, ele... se a gente usar uma magia elemental nele, ele vai contra-atacar com uma magia elemental com a que a gente atacou ele. Tipo magos assim, tá ligado? Meio que diferente. Ok? Então, o que que acontece? No começo ele já vai começar a mandar HP cair pra metade com esse orb aí, com esse negócio. E com o robô, o primeiro que vocês tem que fazer é usar Raikura. E com o Crono, o Luca, já usar a espada de fogo. E o que que vocês vão fazer? Usando a espada de fogo, ele vai sempre contra-atacar a gente com golpes de fogo. Como a gente tá com vestes rubis em cada um, não vai arrancar nada os contra-ataques dele. Então, se a gente só ficar assim, usando a espada de fogo, ele vai copiar, usar uma técnica de fogo totalmente fraca por causa da vestes rubis, vai ficar arrancando 33. Então, a estratégia dele é o seguinte, usar espada de fogo e Raikura. Se vocês darem uma porrada nele com, tipo, golpes físicos do robô, ele vai contra-atacar com um golpe, tipo, aquele de orb que caiu na sua HP pela metade. Então, é só ficar assim, beleza, galera? É muito fácil a luta com ele com essa estratégia aí, ok? Deixa a luta muito fácil. Beleza, por que que eu mandei vocês deixarem o robô no meio também? Porque ele sempre ataca os dois personagens da esquerda e do meio primeiro. Ele, basicamente, demora muito pra atacar o personagem da direita. Quase não ataca, meio que impossível. Então, como a louca é mais fraca, eu mandei deixá-la por último, ok? Que vira o personagem da direita na hora da luta. Sacaram? Beleza, com o robô não precisa nem fazer nada. Só tô usando o Raikura aqui pra não ficar sem fazer porra nenhuma, né? Tem soco-fogo aqui também. Vamos experimentar soco-fogo pra ver o que que... O que que rola? O que que tem? Soco-fogo, cadê, cadê? Bom, arranca a mesma coisa. Bom, morreu. Ele vai copiar técnicas do Dalton, mas, tipo, arranca nada mesmo. Então, pô, é muito fácil essa luta contra ele. Ok? Não tem complicação. Ok? Mas é isso, pessoal. É só isso que eu queria ensinar pra vocês. A gente vai enfrentar o golem três vezes. Ok? Durante o jogo. A primeira luta contra ele é a mais fácil pra mim. A terceira... Não, aliás, a terceira é mais fácil. A primeira do meio e a segunda é a mais difícil. Beleza? Mas é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus de novo. E vamos continuar com o vídeo bônus mostrando pra vocês... Ah... Os restos dos baús. Falou? Vamos lá. Baús vai ter em vários lugares espalhados, então vai ter muita edição. Mas é bom vocês aprenderem tudo. Ok? Vamos lá. Um beijo pra todo mundo. Até o... E até... Daqui a pouco, né? Até a... Até a... Dois segundos. Aí. Fui. E aí, galera. Na paz. Bom... Portais aqui. Mas vamos ao que interessa. Vamos à caça dos baús selados. Vamos para as montanhas em 600 AC. Beleza? A gente vai explorar vários lugares. Beleza? Porque a gente vai pegar vários baús que a gente não pegou antes. Beleza? O primeiro baú tá aqui na taverna, se não me engano. Ok? Ó. Só que... Tem uma coisa muito interessante nesse jogo aqui que eu achei muito foda nele. Se vocês vierem... Lembrem... Pelo amor de Deus, não saem pegando. Lembrem dos baús que eu vou marcar pra vocês na narração, né? Que eu vou falar pra vocês. Esse baú da taverna em 600 AC, vocês veem nele. É importante que vocês comecem a pegar os tesouros selados por 600 AD. Ok? Vamos lá. Vendo esse baú aqui, a tela vai brilhar e o jogo vai perguntar se a gente vai pegar o item. Vocês não vão pegar o item. Beleza? Só isso. Não deixem o baú quietinho. Só mexam nele e neguem. Não peguem o item. Só isso. Ok? Vamos na floresta. Vamos pro castelo agora. Beleza? Rapidinho com o turbo. É importante vocês estarem com a rainha Lena. Senão vocês não... Ah, não. É isso aí. Esquece. Vai, gente. Well... Hum... Vamos subir a escada aqui da direita. Vai ter um baú aqui também. Vocês vão fazer com ele a mesma coisa. Vocês vão falar que não. Vocês não vão pegar esse baú. Beleza? Deixa eu só conferir aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Não tem. E vamos descer. Ok? Pelo amor de Deus. Não pegue esse baú. Porra! Tem que xingar. Porque, tipo, tem que... Vocês não podem pegar mesmo, galera. Sério. Papo reto. Não pegue. Ok? Bom, mais nada pra fazer no castelo. Era só pra cutucar aquele baú mesmo e negar. Ok? Agora a gente vai voltar. Atravessar a ponte. Nada aqui. Nada aqui. Vou ficar afiando aqui só pra... Porque, tipo, aqui... Eu não entendo o meu jogo. Aqui era pra ter uma... Ah, o negócio dessa sidequest aqui já. Tipo, um redamunho. Se o seu jogo já tem... É... Um redamunho enquanto vocês estiverem passando por aqui. Beleza. E se não tiver, depois eu vou mostrar pra vocês. O que é que tem que fazer. Vamos na caverna mágica. Lembra que aqui tem um também. A gente vai pegar o primeiro item que vocês podem pegar. Beleza? É um anel mágico. Geralmente, todo item que a gente pega... É... Todo baú que a gente for pegar. Até ela brilhar. E o jogo perguntar se você quer pegar. Vocês vão negar. Ok? Porque esse item... Eu vou mostrar pra vocês o que acontece com esse item depois. Agora a gente vem na prefeitura. Vão ter dois baús desses. Vocês vão repetir o processo. Não vão retirar nada do baú. Beleza? É só fazer isso. Ok? Agora a gente vai voltar pra mil AD. Ok. Voltar não. Vai ir pra mil AD. Anyway. Uou, uou, uou. Rapidinho. End of time. Qual o portal de mil AD? Esse aqui. Vila Medina. Não. Vocês vão pra Praça Lena em mil AD. Qual que é? Aqui. Praça Lena. Firmeza? Agora vamos lá. Rapidinho. Volta. Vem cá. Anda. Vocês vão vir na posada. A mesma de 400 anos atrás. O baú vai estar aqui. Por incrível que pareça. O que que aconteceu quando vocês fizeram aquilo? O baú meio que... O item que estava dentro do baú meio que evoluiu. Beleza? Esse baú está na família de ações. Abra-o e descubra o que há dentro. Vamos abrir. Veste azul mais o nível. Achou uma TG azul. O que que acontece? No passado. A gente ia pegar só a veste azul. Como a gente deixou a veste azul no passado. E veio pegar ela no futuro. Ela meio que evoluiu. Beleza? Então é importante vocês apenas cutucarem o baú e negar. Não pegar... Não fazer mais nada. Se vocês pegarem o baú no passado. No futuro não vai ter nada. Ok? Entenderam, né? Tipo Paradox Wings. Só que... Ah, tem diferença pegar esse item. Lógico que tem diferença pegar esse item. A TG azul absorve ataques de água. Então tipo, são as melhores armaduras do jogo. Se vocês forem lutar contra mestres elementares. Entendeu? Vão absorver danos. Essas foram apenas a TG azul. Então são várias TGs de cores diferentes. Beleza? Se a gente fosse pegar no passado. A gente ia ter a veste. Se não me engano. A veste é igual a veste rubi. Ela só corta o dano em 50%. A TG absorve todo o dano. Sacaram? O que é melhor? Lógico que é TG. Por isso vocês tem que fazer esse esqueminha aí. Agora sim. Vocês vão entrar no castelo. É obrigatório. A Marley tá na equipe. Senão vocês não entram no castelo. Ok. Não sei o que. Tipo, aqui são conversas não obrigatórias. Mas é a primeira vez que a gente entra no castelo pra poder explorar em 1000 AD. Direito ao castelo. Sentando como prisioneiro. Vamos até vir pela direita primeiro. Hyperéter. Tá vendo como é que é importante a gente explorar direito? A gente vai ter vários itens pra pegar por aí. Beleza? Mega LX, etc. Eu cuido da educação da princesa. Eu cuido da educação física. Eu cuido da disciplina. Ela falou quase todas as aulas. Senão não. Ah, Marley, sua danadinha. Por isso que você é a maior educada. Bom, pessoal. Agora vamos vir pra esquerda. A gente vai pegar aquele baú que a gente energizou no passado. Vai ser o mesmo esquema. Ok? Elixir. Aqui. Vem. Veste vermelha e subiu de nível. Toga vermelha! Toga veste! What the hell! E também se vocês voltarem no passado, o mesmo item vai estar lá. Se vocês quiserem pegar a veste, tá? Eu vou fazer isso quando eu estiver gravando. Não compensa gravar fazendo isso. Ok? Ok, agora a gente vai voltar. Tá faltando dois baús que a gente tem que fazer essa macaquice, né? É... Pô, eu esqueci de um baú em 600 AD aqui, galera. Desculpa, mano. Porra, tomar no cu. Tem um baú aqui nessa passagem em 600 AD. Então quem puder voltar aqui pra pegar... Ah, eu agradeço. Desculpa, galera. Eu esqueci de gravar essa parte. Eu não vou voltar lá pra gravar, não. Foi mal mesmo, desculpa. Quem puder, eu vou pegar, mas fora da gravação. Ah, é? Não fui preguiçoso. Tá aqui o item que eu esqueci de pegar. Pt, velocidade. Vou fazer o mesmo esqueminha. Vamos vir aqui. Prefeitura. Os dois baús vão estar lá. Ok? Aqui, ó. There you are. Fortaleceu o Veste Branco. Ganhou o Toga Branco. Aqui é a mesma coisa. Fortaleceu o Veste Negra. Ganhou o Toga Negra. Então, Toga Negra vai absorver danos negros. Toga Azul vai absorver dano azul. Toga Amarela vai absorver danos amarelos. Tá ligado? Danos de raio. Toga Negra dando sombra. E assim por diante, né? Ok, galera. Vamos já pular pra cá. Por esse portal aqui, ó. Não sei se tem como. Acho que não tem como pular por aqui. Aqui eu tenho. Portal Vortex. Beleza? A gente vai pegar um item aqui. Beleza? Na caverna do Recran. O item que a gente tem que pegar também. Por aqui. Eu tô indo rápido mesmo. Porque, tipo, é um vídeo bônus. Então, pra evitar... É... Anel parede. Depois eu vou equipar tudo, tá? Quando a gente começar... Ué? Anel veloz. Beleza. Então, quando a gente começar, tipo, a jogar mesmo. Ah... Parar de... Catar os baús. Aí eu equipo tudo direitinho pra gente continuar o jogo. Ok? Mas por enquanto, não. Ah... Galera, agora a gente vai... Voltar aqui fora da caverna do Recran. A gente vai ser perto da casa do Melchior. Então, eu já queria vir por aqui mesmo. É... A gente vai pegar... Ruínas. Vocês veem aqui na Ruínas. A gente vai pegar... São basicamente dois itens fodásticos. Lembra dessa pirâmide? Eu sempre achei misterioso. Pois é. Eu até comentei com vocês. O Pendant vai abrir essa... Essa pirâmide. Vai vir um Nu aqui. E a gente vai ter que escolher entre dois tesouros. Ok? O tesouro da esquerda é um elmo. O tesouro da direita é uma espada. Só que vão ter muitas espadas melhores no jogo do que essa aqui, ó. Como essa espada voraz, a gente vai pegar. Pô, vocês vão ficar até tentados com a força. Mas não aconselho pegar, não. Vocês vão pegar o elmo, beleza? Que é o elmo seguro. Safe Helm. Vocês podem equipar no Crono. Vou botar por enquanto. Eu vou deixar... É... Acho que no Crono mesmo. Beleza? Tem... Tem muita coisa. Vamos deixar no Crono. Ok. Vamos voltar pra End of Time. Pelo portal aqui, ó. Até hoje eu não comi aquela fatia de bolo. A gente... Pô, Floresta Guard. A gente já pegou todos os baús que a gente... Era pra pegar selados em meu AD. Vai ter muito mesmo em Domo Proto. Então vocês vão começar pelo Domo Proto. Por esse portal aqui, ó. Domo Bangor. Firmeza? Bom, vocês já vão começar até abrindo essa porta. Aqui por trás. Vamos pegar três baús excelentes. Com itens excelentes. Top Charm. Max Ether. E Malita. Depois eu mostro a característica de cada um pra vocês. Característica. Né? Ok. Ok. Domo Tram. Ai, ai. Outra porta pra gente abrir. Mais itens. Botão Ouro. E Max Ether. Aqui tem um pontinho. Um pontinho de mágica. E é isso, galera. Agora a gente vai precisar atravessar o Lab 32. Beleza? É... Porque a gente tem que ir no meio deles. É o 16. Lab 16. A gente tem que ir pros esgotos. Falou? Mas antes... A gente tem que ir naquele Domo ali no meio também. Entre os dois Labs. Mas é isso. Eu vou... Pausar essa parte do bônus. E vou... Começar outra gravação... É... Do outro lado. Beleza? Vamos lá. Pessoal, última coisa. Ah... Aqui no Injustice Time. Entre por esse portal. Vocês vão sair em Floresta Guardia. Pelo único jeito que dá pra pegar esse baú aqui, ó. Contendo o Anel do Poder. Porque quando a gente voltar, a gente tá obstruído por esse bagulho aqui que botaram aqui, ó. Falou? É isso. Última coisa, se não me engano. E se tiver, eu vou gravar de novo ainda. Então, tipo, vai ficar um... Parece que eu vou terminar. Parece que eu não vou. E aí, tá. Né?